Olá a todos, vou mostrar para vocês aqui o serviço que eu estou executando essa semana tapar esses buracos aqui, desforra, esses três buracos, aqui fizeram esse trabalho aqui e eu vou dar uns retoques para melhorar a situação, ficar requadrado certinho aqui ó, tinha uma porta, como vocês podem ver, vou fechar, fechar essa porta aqui e já abri outra aqui, que ainda está faltando fazer a parte do acabamento como vai ser uma porta tipo, porta de alumínio, fazer o tratamento, que eu já abri, já requadrei, já está tudo certinho e fechei mais essa porta aqui ó, aqui tinha uma porta, tirei a porta, fiz o acabamento, coloquei aqui e fiz o acabamento, como vocês podem ver, aqui foi usado fita tela fiba tape azul, porque foi usado fita tela, devido ao contato ao encontro da tela, aliás do drywall com a parede de alvenaria, que a fita de papel não ia ser, não ia dar uma boa colagem, uma boa aderência, e a tela fica mais garantida. aqui ó, nesse caso em específico. Beleza? Então é isso aí. Aí E aí E aí e aí E aí Tchau.